Eu já estou cansada, acabada, descabelada, já atendi todo mundo, mas eu não podia deixar de vir aqui gravar um vídeo para a gente comentar esse bafafá todo, esse arranca-rapo que deu ontem aqui neste YouTube, porque eu falei da história de Deus. Gente, eu costumo fugir um pouco da palavra Deus, por quê? Porque eu acho que Deus já foi tão deturpado pela humanidade toda, desde lá de trás, então se você me perguntar, Fernanda, você acredita em Deus? Eu vou te responder o seguinte, primeiro você me fala de qual Deus a gente está falando, porque tem um monte, tem deuses, se você pegar por exemplo a religião hindu, que é uma religião belíssima, rica culturalmente, super antiga, eles têm deuses. Se você pegar a igreja católica, tem Deus, tem Jesus, tem Nossa Senhora, vários tipos de Nossa Senhora que existem, de vários nomes, uma mais linda que a outra. Minha mãe tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, na sala de cima da casa dela, que é linda aquela imagem, eu não sou católica praticante, mas fui criada na igreja católica, apesar de não praticar mais, etc. Mas quando eu vejo aquela imagem de Nossa Senhora, eu sempre me emociono, parece que ela dá um conforto, porque Nossa Senhora, a mãe de Jesus, ela existiu de fato, foi uma mulher que, ela existiu gente, está lá, todo mundo sabe. E quando a gente olha aquela imagem, aquele semblante dela, parece que dá uma paz, parece que dá um conforto. Então eu percebo que eu ainda tenho ligações ainda com a igreja católica, eu tenho imagens católicas na minha casa, eu tenho imagens da religião hindu na minha casa, eu tenho imagens do candomblé, eu tenho o São Benedito, eu tenho o São Bento. Então assim, eu tenho várias coisas, eu costumo dizer que eu abraço todas as religiões. Eu, como boa brasileira e mulher, eu costumo brincar, eu digo que mulher não tem religião, a gente tem necessidade. Quantas vezes eu atendi aqui, por exemplo, uma menina que era testemunha de Jeová, chegava no meio da consultoria, ela perguntava, mas escuta, Fernanda, você não tem assim um pai de santo bom para me indicar, porque eu estou querendo fazer uma amarração. Ou se não, a outra, ela é evangélica, mas ela vai na taróloga, e de vez em quando ela vai falar com a pombadilha, porque ela está precisando para resolver o problema dela. Então eu acho isso no nosso país, uma coisa assim maravilhosa, essa diversidade. Então na minha visão, não tem uma coisa assim certa e errada, porque meu Deus, é o certo e o seu é errado. Não é mais eu que na minha posição, gente, eu atendo pessoas de diversas religiões. Eu lembro uma vez que eu atendi uma menina, que ela ligou a câmera para mim, ela estava de véu, ela era muçulmana. A mesma coisa política, eu não costumo falar, eu já falo, você tinha que falar de política no seu site. Mas por que eu não falo? Eu não falo em respeito às pessoas. Por que respeito? Porque a gente também vive num país que a gente tem um monte de partido, enfim. E eu atendo mulheres que ou são esposas de políticos, ou filhas de políticos, ou noras de políticos. Então assim, eu acho falta de respeito eu chegar aqui e começar a meter pau em um ou outro, tentando mostrar uma preferência minha. Eu não acho isso elegante da minha parte. Então eu não faço. A mesma coisa é a religião. Eu achei engraçado, porque eu comentei aqui, tem gente que fala, você não acredita em Deus, Fernanda? Como se eu não tivesse, Fernanda, o Papai Noel não existe, então? A Páscoa não existe. Imagina, gente, é que eu tenho uma coisa com Deus, que eu acho que é uma coisa individual. Acho que cada um, esse teu relacionamento com Deus é uma coisa só com ele. Então, o meu Deus, pra mim, não é um Deus fora, que tá lá em cima, uma coisa inatingível. O meu Deus, ele tá aqui dentro. Ele se realiza através de mim. Outro dia também uma menina falou assim pra mim, ah, Fernanda, a inveja não é uma coisa boa, a inveja é negativa. Mas a inveja é uma coisa que ela tá, é inerente ao ser humano. A gente sente inveja. A inveja, não tô sentindo a inveja, não tô sentindo que vou puxar tapete do outro. Não é isso, mas é uma inveja de que eu posso também ter aquilo, eu posso também ser assim. Isso não tem nenhum mal nisso. Eu, quando eu sinto alguma coisa, por exemplo, quando eu vejo uma barriga chapada, que eu gostaria muito, né? Eu olho aquela barriga e eu abençoo aquela barriga. Santa mulher. Com certeza ela não come chocolate que eu como, ela não come a prato de macarronada que eu como. Então, ela tá abençoada. Eu não vou amaldiçoar a menina, entendeu? Apesar de a gente ter vontade de pegá-la pelos cabelos e afogar no mar, mas eu não vou fazer isso, eu vou abençoar aquela barriga. E com dinheiro é a mesma coisa, gente. Quando eu vejo alguém que tem muito dinheiro, eu falo, olha que abençoada. A pessoa sabe multiplicar. Ele sabe fazer a lei da multiplicação. Então, é isso, gente. Então, assim, não existe essa coisa religião que é certa, ela é religião que é errada. Não me interessa. Eu, quando eu estive no Egito, eu fui na Cidade Velha e lá tinha um... Não esqueci o nome agora. Tá lá, tá lá na Cidade Velha. Tem uma foto minha no Instagram que eu tô lá no tapetão, no tapetão de sei lá quantos mil anos, e é onde o profeta foi enterrado. Até a menina aqui no YouTube fala assim, ah, mas o profeta era pedófilo. Eu não sei dessa história se é verdade ou não. Se a gente for falar de pedofilia, tem um monte de religião que tem um monte de pedófilo por aí, né? Mas não interessa. Quando eu fui lá e eu me ajoelhei naquele tapete, eu pedi por todas as mulheres. Todas, independente da religião. Pelo sim, pelo não, já estava lá mesmo. Então, me ajoelhei e rezei. E pedi paz, pedi amor, pedi realização, prosperidade para todas elas. E eu estava numa... Num lugar sagrado, muçulmano. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que não tem certo, não tem errado. Não tem Deus melhor e Deus pior. O que existe é amor no coração. E essa tolerância, esse respeito, é o que nós temos que ter entre nós todos. Então, se eu, por exemplo, se o meu Deus é assim, ok, esse é o meu Deus, é a minha forma de ver. Mas eu também respeito a sua forma de ver. Eu também respeito o seu modo de lidar com a religião, o seu modo de lidar com a fé. E eu acho que é por aí. É assim que a gente ama o próximo. É assim que a gente coloca o ensinamento que Jesus sempre nos disse e que está na Bíblia, não é? Amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. Um beijo para vocês. Amai-vos uns aos outros como a nós mesmas. Legenda Adriana Zanotto